Fala meus brothers, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí passo a passo como vocês conseguem comprar ou vender uma ação, um fundo imobiliário dentro do aplicativo do Banco Inter e também através da internet caso você for acessar via computador ou notebook então se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo até o final Fala meus brothers, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor e hoje eu vim falar sobre o aplicativo do Banco Inter para você investir eu comecei a usar o Banco Inter lá no meio de 2019 para poder começar a investir e uma das coisas que me fez investir por lá, começar por lá, foi pela questão do banco digital eu já utilizava a conta, tudo taxa zero aí quando eu vi que lá tinha como eu fazer investimentos em ações eu resolvi começar a investir por lá, porque eu achei mais prático enfim, foi pela praticidade e também por ser taxa zero tanto na plataforma do banco digital como na plataforma de investimentos então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como comprar na prática é dentro lá do aplicativo do Banco Inter uma ação, um fundo imobiliário, como comprar e vender então eu vou pegar o meu telefone aqui para mostrar a vocês vai aparecer na tela aí para vocês eu já estou aqui no aplicativo aqui vocês tem que vir em investimentos, tá? ele vai carregar e aqui você tem que vir em investir vir em investir você clica aqui ó, em renda variável e beleza, você tem que acessar essa parte aqui ó, homebroker no seu celular porque é através dessa plataforma que você vai conseguir comprar, vender comprar uma ação, um fundo imobiliário, tá? vai aparecer essa parte inicial para a gente que a gente consegue colocar alguns papéis então caso você queira acompanhar algum banco alguma ação de guma elétrica, enfim algum fundo imobiliário, você coloca aqui vamos supor que eu quero acompanhar o XPML11 só para vocês verem como que é, tá? vocês vêm cá, clicando mais ele já apareceu aqui ó XPML11 e caso eu queira comprar ele eu clico em cima e já puxo ali para a parte de operar que é basicamente onde eu vou comprar e vender aí uma ação, um fundo imobiliário, tá? então caso eu não quisesse comprar o XPML11 você apaga aqui ó deixa eu apagar, beleza? só voltar aqui para vocês ver caso eu queira comprar, sei lá, Ambev eu clico aqui no código do Ambev apareceu aqui vocês viram que só tem como comprar de 100 em 100, correto? nesse código aqui só que você vai comprar múltiplos de 100 então lá, 100, 200, 300, 400 o que o valor fica muito alto e fica muito difícil para poder comprar caso você queira comprar de 1 a 99 enfim, números menores é só você vir aqui no código e aqui vocês colocam o F, tá? aí já vai aparecer ó você consegue comprar uma ação se você quiser 2, 3, 4, 5 é só você fazer isso que você consegue lembrando que aqui você consegue é só você colocar o código a ação não necessariamente tem que estar nessa parte para você ir para lá caso você queira comprar Itaúsa e TSA4 vamos para o AF é só você colocar o código direto aqui ó que já aparece normalmente, tá? eu vou comprar um fundo imobiliário que eu estou querendo aqui vou mostrar para vocês para aí como que é a transação XPML11 eu estou querendo comprar um vou colocar esse valor que está no mercado você clica aqui em comprar caso fosse vender é só clicar em vender que vende também, tá? então vamos comprar aqui aparece para você essas informações você sempre se atenta nessa parte aqui ó ordem de compra ou venda não coloca errado para as vezes você quer comprar você vende as vezes você quer vender você compra então fica atento aqui aparece o papel XPML11 quantidade uma preço é esse você tem que aqui colocar a sua assinatura digital quando você cadastra na plataforma do Banco Inter de investimentos eles solicitam que você coloque ali uma chave de segurança uma assinatura digital aí você sempre vai usar então se lembra o número que você colocou lá para você sempre estar usando tá? então eu vou colocar a minha aqui show clique em sim e já vai a ordem a ordem enviou tá? ainda não foi executada está em aberto mas aqui se aparece que aqui embaixo você precisa mudar cotação operar e foi para ordens está vendo compra XPML uma quantidade preço está em aberto ainda quando for executado vai ser executado aqui enfim e caso você queira ver quando você comprar depois você quer ter acesso para você fazer um controle nessa parte aqui embaixo de notas você consegue ter acesso então vamos supor eu quero ter acesso a nota de corretagem desse dia aqui 17 do 3 lembrando aqui o comprar hoje só fica pronto no próximo dia útil no dia em questão você não consegue acompanhar então você vem aqui ver nota e beleza daqui foi eu comprei dia 17 do 3 comprei um fundo imobiliário XPMLG11 comprei uma quantidade a esse valor enfim aqui você consegue ver todos os custos tudo envolvido está vendo? então basicamente através aqui do telefone é isso deixa eu ver se foi executada a ordem ela ainda está em aberto para você comprar e vender é basicamente isso não tem muito segredo através do seu aplicativo agora eu vou mostrar para vocês na tela ali é do meu do meu computador beleza? fala turma já aqui na tela do meu pc já estou dentro aqui do site do banco inter já fiz o login aqui no no internet bank aqui quando vocês acessarem vocês tem que vir aqui em investimentos tá? vocês vêm em home broker e vai aparecer essa parte para vocês abrir aí você clica aqui em acessar o home broker ele vai abrir para vocês aqui ó basicamente é quase a mesma coisa de lá do aplicativo não tem nenhum segredo a primeira tela aqui ele mostra para a gente as cotações dos papéis que a gente quer ver caso você queira incluir algum aqui você coloca lá o xpml11 ele aparece para a gente aqui embaixo sobre o avaliação de preço a informação que a gente tem a mais é que essas maiores altas aqui as maiores quedas maiores volumes ações mais negociadas enfim dentro aqui você consegue ver isso e caso você queira comprar é aqui em cima você consegue comprar colocando o código xpml11 se eu quisesse comprar aqui já ia abrir para você aqui ó xpml11 você coloca a quantidade o preço que aparece aqui embaixo tá 104 e 60 é só você colocar e aqui você colocar a sua assinatura aí também colocou isso é só clicar em comprar que tá tudo certo se caso fosse vender é só clicar em vender aqui e show caso você quisesse colocar o código aqui se caso você quisesse vir por aqui ó por exemplo banco inter já tá aqui se eu quiser comprar é só clicar aqui beleza já aparece é só colocar a quantidade o código tudo certinho como eu fiz para vocês ali no aplicativo do banco inter eu tentei comprar o xpml11 lá não tinha executado você tá vendo que aqui ó a minha ação a compra já foi executada a 104 e 50 é basicamente isso aqui você também tem algumas coisinhas caso você queira ver você que segue o extrato da sua conta corrente para ver o saldo que você tá caso você queira acessar a nota de corretagem também como eu mostrei para vocês aqui pelo aplicativo aqui vocês também conseguem 17 do 3 aí ó aquela que eu mostrei para vocês o xpml11 tá tudo certinho aqui o valor que eu gastei qual que foi a liquidação tudo certinho lembrando que quando você compra através do banco inter demora dois dias para o valor sair da sua conta tá então vamos supor que eu comprei hoje hoje é terça-feira então só na quinta-feira que o valor vai sair da minha conta mesmo e vai ali sair do seu extrato então não se preocupe se caso você comprar e não aparecer que o saldo da sua conta você vai achar que não comprou mas é que demora dois dias tanto na compra tanto na venda tá mas basicamente é isso o aplicativo do banco inter é muito bom ele não trava não dá problema opção de login enfim eu não tive problemas com ele eu acho a plataforma é boa mas tem que dar uma melhorada colocar mais de idade que é principalmente pelo computador você acha que você vê que a plataforma não é tão intuitiva mas enfim dá pra você comprar vender é taxa zero você consegue fazer tudo certinho eu não tenho um problema algum tá mas é isso se você gostou desse vídeo se te ajudou deixa o seu like nesse vídeo se inscreva no nosso canal se você gosta desse conteúdo sobre investimentos sobre finanças nosso canal que já tem muito conteúdo bacana mas é isso eu sou Jonas Rocha o brother valeu tamo junto